Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Tivemos aí um aproveitamento acima de 50% na Champions, né? De 7, acertamos 4, erramos 3 Teve uma lei que deu muito azar Mas acontece Tomara que na Liga Europa aí seja melhor, né? Vamos analisar os jogos aí Vamos começar aí com Granada e Manchester United Eu acho que o Milá vai fazer muita falta, né? Não joga e o Manchester United é difícil prever Que tipo de escalação vai vir Ele fala, ó, Cavani, Rashford, Fernandes e James Pode ser que ele mete um Fred aí Até o Alex Telly pode descansar um pouco mais Até o Alex Telly mesmo, né? Ou ele vê com o Shaw Então, cara, é difícil imaginar, mas Eu acho o time inglês em Europa League Já temos campeões, mas A chance de dar a zebra é alta, cara Eu vou arriscar Nesse aqui, eu vou de ambas marcas Tá pagando 2,20 em algumas casas Eu acho que Granada com o Soldado Kennedy, Molina, Poertas Porra, é um jogo, tipo assim Porra, nos jogos mais Mais diferente da história do time Eu acho que um golzinho Eles arrancam aí do Manchester, né? Eu acho que o Manchester até pode ganhar o jogo Vai ser lá no 2x1 Até o placar que o Scott prevê, um 2x1 Acho que é por aí, um 2x3 a 1 pro Manchester Um empate com gols Granada ganhando esse jogo Difícil, né, cara? Difícil Mas, um time inglês na Europa League Você sabe, né? O meme pode vir, né? Então, eu acho que ambas marcam aí É arriscado Mas eu confio que eu acho que o Granada pode arrancar um golzinho E o Manchester United também Então, bem Esse aqui é um confronto bem legal de se ver Dinamo Zagreb e Vilha Real O Dinamo Zagreb me decepcionou muito Aquele jogo de ida contra o Tottenham Eu achei que eles respeitaram muito O Tottenham E no jogo de volta Eles jogaram o futebol deles, né? Que o Bruno Petkovic não joga É uma baixa importantíssima É um artilheiro dos caras aí Deve vir realmente gravar no vídeo No lugar Almeida no set O City Jaquite Ademir Magé Magé, né? Teofo Caterini É o time mesmo O Vilha Real Pau Torres Albiol Foif Pedraza Cara, esse jogo aqui Eu vou combinar com o jogo do Arsenal Porque Anota aí Under 3,5 gols Esse jogo aqui Under 3,5 gols Se você quiser arriscar Uma graninha leve No Vilha Real Acho que o Vilha Real Ele pode surpreender E ganhar esse jogo Mas Under 3,5 Guarda aí Under 3,5 Para combinar com Arsenal Under 2,5 Para o Arsenal Não fazer mais que 2 gols Se você combinar Essas duas cotações Dá 1,70 1,75 Under 3,5 Em Zagreb E Vilha Real No jogo mesmo E Under Arsenal 2,5 Para o Arsenal Não fazer mais que 2 gols No Slavia Praga, né? Se juntar essas duas odds Na múltipla Dá 1,70 1,75 Dependendo da casa de aposta Que você pratica, né? Por que eu acho que anda? Aqui já disse que, ó O Davi Luiz não joga O TN Hoje foi confirmado Para por quase mais de um mês Xhaka Odegaard É dúvida também Aí deve vir aqui O Mari Rode Bellerin Cedric Soares Cansado Xhaka Patei Raul E Saka A Balmeng E Lacazette Time que, sei lá Eu não confio muito Esse time para golear Mesmo se tivesse um Odegaard Eu não confiava para fazer 3 gols, né? Aí você vai pegar um Slavia Praga Que joga num 4-1 4-1 Que a gente viu contra o Rangers aqui Um 4-1 4-1 Muito sólido É um time que, tipo assim Muito sólido Que sai na boa Não se arrisca tanto Mas é um time que gosta De jogar atacando Mas é o tipo assim É um time muito moderado No 4-1-4-1 Ali muito bem organizado Gostei muito do que vi Do treinador do Slavia Praga Esqueci o nome do Caba Porra Ó Tanto que a preedição Para os caras aqui É 1-1, velho E na cotação O Arsenal está mega favorito Eu não concordo com isso, entendeu? Então Gostei muito do 4-1-4 do Slavia Praga Esse time é um time Que pode ser chato Se passar do Arsenal Para ser campeão mesmo Mas Difícil, né? Também Mas eu acho que o Arsenal Tipo assim Pode ganhar o jogo Mas não por mais que 2 gols Se o Arsenal fizer mais que 2 gols No Slavia Praga Olha Vai me surpreender bastante, viu? E o melhor jogo aí Que deve não Vai ser o pós-jogo aqui no canal Ajaxi Roma Ajaxi Roma Baita jogaço E você Esse jogo aqui Você mega Mega É Conservador Ambas marcam, velho Ambas marcam Eu gosto da Roma Quando eles dizem assim Eu vou jogar esse jogo Assim de forma séria Que deve ser isso Contra o Ajax Né? Mancini Cristante E Banhas D'Aura Vetode Pérez Espinalda Pérez Pelegrini E Boja Baioral, né? O Migtarinha faz falta O Smalling Na zaga faz falta Combalar faz falta Faz Mas eu acho que um golzinho Contra o Ajax Eles fazem, né? O Ajax Vem com um time que eu gosto muito O Tagrafico Muito bom O Martins Muito bom O Alves Muito bom Gravenbeck Ranch Anthony Classe Nélis E Tadich Cara Eu gosto até do Ajax Ganhando esse jogo Eu gosto do Ajax Ganhando esse jogo, né? Mas eu não confio muito assim Porque no esquema de três zagueiros Você tem David Nélis E Anthony São os caras que sofrem Ali pra finalizar É Pra ganhar Pra fazer um golzinho Eu acho que faz Pra ganhar Eu já acho assim Tem uma boa chance Mas não é tanta Confiança, né? Eu acho que o Ambas Marques Pagando 1,60 Dependendo da casa de aposta Tá muito bem cotado Muito bem cotado mesmo, né? E é isso Eu acho que Não tem muito o que falar Eu acho que Esse aqui deve ser Um baita jogo Eu acho que o Ajax Deixa eu ver Eu não vi quanto é que tá A cotação do Ajax mesmo Pra vencer Eu só vi a cotação do Ambas Marques Deixa eu ver Quanto é que o Ajax Tá pagando Pra ganhar O Villarreal Eu sei que é 2x0 O Villarreal Eu sei que é 2x0 Oh, 2x0 é que é 2x0 O Ajax tá pagando 1,95 Menos que o Villarreal até É Cara, os de Sog aqui Do Mictariando Com o Bolar E do Smalling Faz muita falta, né? A cotação desce, né? Mas eu vou Prefiro o Ambas Marques aqui Acho que O Arroma é capaz De fazer um golzinho O Ajax também Relembrando aí Revisando O Ajax e Romba Ambas Marques 1x60 Granada e Manchester United Ambas marcas também 2x20 Múltipla Dizemos a greve E Vila Real Ander 3,5 gols no jogo Combinando com o Arsenal Menos 2,5 gols Contra o Slavia Praga, né? Explicando, né? Pro Arsenal não fazer Mais que 2 gols Você combinar Essas duas cotações Dá 1x70 Dependendo da casa Que você aposta Tamo junto É nóis Eu volto aqui Pro pós-jogo de Ajax e Roma E qualquer outro assunto Eu vou ver Se eu consigo fazer Tipo assim Comentar menos jogo Não fazer pós-jogo Do Palmeiras Porque eu tenho que dormir cedo Mas menos comentar O que foi aí Porque é legal Esse confronto aí De BKSS E Abel Ferreira, né? Então vai ser legal de ver Tamo junto É nóis Abraço Tchau 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 Tchau